Eu sou o professor Daniel Brauque, na promoção e dedicação de jovens adultos no nosso ensino. Carlos Cabral, presidente do Instituto de Caixa da Cultura dos Ficais, o Freni, é um grande prazer em falar aqui, para nós é uma honra, um grande prazer receber o Freni aqui em uma área, e principalmente nas finanças dos trabalhos, dos projetos sobre os concursos climáticos de trabalho social, a gente vê que nós precisamos, inclusive, olhar para o Henrique e nos inspirar nele, porque a idade que o Henrique tem, eu acho assim, viu o Henrique, que muda o povo pelas outras coisas para se fazer essa idade, não é? Aproveitar, e ele está aqui preocupado com o outro, preocupado com a vida do outro, com o bem-estar social da nossa comunidade, isso para nós é gratificante, é incrível. A Aninha, que é a nossa amiga e grande companheira das lutas, eu disse na feira, e vou repetir aqui, a Aninha é uma grande referência na luta pela promoção dos direitos humanos, na luta contra a exploração do trabalhador, o trabalho que ela se encontra na CPT, que é fundamental, esse trabalho, essa luta é incansável de combate a trabalho escravos. A Aninha é um prazer, Aninha, eu disse que você ficou aqui no nosso município, contribuindo, orientando, faz todas as discussões, para nós foi fundamental, aprendemos muito. Tenho certeza que a nossa equipe que esteve em contato nas provas com você, saiu bem melhor agora. A professora Leandete, nossa condenadora, é um prazer, Leandete, estar aqui com vocês, e você veio aí com uma distância de 155 quilômetros, com os alunos, com o pessoal acompanhando, preocupado por trazer o pessoal aqui para participar do evento. A CIDA, que é minha colega de trabalho, que está na estrutura, a administrativa da prefeitura, a tesoureira, é quem cuida para que os recursos da prefeitura sejam bem-adutados, e nos assessora nessa parte aí do financeiro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e diante de pessoas que, para mim, são grandes heróis dentro da escola. Porque nós estamos trabalhando aqui, nós estamos diante do nosso aluno da educação de jovens e adultos, e estamos diante do nosso aluno do programa Brasil e da universidade. Que, apesar de tantas outras dificuldades, vocês já veem que o faz isso aqui, de permanecer na escola. Porque as atividades que vocês se envolvem durante o dia, todos são trabalhadores e trabalhadoras, e se envolvem em as atividades durante o dia, e ainda estão animados, graças a Deus, para ir em escola, estudar, aprender e se libertar. Porque a educação está aí, uma das funções é fazer essa libertação do ser humano. E vocês estão buscando. E para nós é prazeroso ver vocês aqui nesse momento. Esse projeto, na verdade, foram descobridos três projetos no nosso município. Um coordenado pela diretoria de ensino da Secretaria, pela professora Dolácia, o outro projeto coordenado pela professora Leonete, com os alunos do Brasil, o medicado, e o outro projeto coordenado pelo SES, ali, coordenado pela professora Fibriane e a gente. Foram ter duas atividades de luminância. Para mim, as duas personalidades. A atividade que foi realizada na feira foi fuma legal, porque ele mostrou que os nossos alunos, os pequenininhos, lá da educação infantil, até o ano do ano, a capacidade que eles tiveram de compreender a essência do projeto, e transformar tudo isso para os textos, para os textos verbais e não verbais, que foram apresentados em dia. E foi impressionante para nós, e a grande afirmação de que os nossos alunos estão preparados para debater qualquer assunto, qualquer temática da sociedade que nos envolve, os nossos alunos estão preparados. E hoje, feliz de ver aqui, o nosso público adulto, da educação de jovens adultos, por exemplo, pesquisado, apresentando também os resultados dos trabalhos que foram realizados durante a construção do projeto. E eu quero agradecer imensamente a participação da Repórter Brasil, porque, na verdade, esses três projetos são proposições da Repórter Brasil. Propuseram ao nosso município, o município plenqueou através dos projetos, a Repórter Brasil entendeu que três projetos do nosso município eram valiosos e financiou a realização dos projetos. Esses três projetos foram realizados no nosso município. Então, para nós foi um grande prazer trabalhar com a ONG e a Repórter Brasil, agora na companhia da CPT, que esteve pertinho dos três projetos, assessorando e acompanhando a execução dos nossos projetos. Eu quero agradecer a todos e a todas, dizer que a educação precisa estar constantemente, intimamente, ligada a todas essas temáticas, porque, apesar de... A primeira função da escola, que é ensinar, é também preparar o nosso aluno para a vida, é preparar o nosso aluno para a perspectiva do exercício pleno da cidadania. E não há cidadania numa sociedade em que há a exploração do homem pelo homem, e, pruramente, a propriedade do homem sobre o outro homem. Até porque, legalmente, no nosso Brasil, isso não existe mais. Existe na prática, não concordamos, se a escola precisa estar no coletivo, é um combate a esse tipo de prática. Aqui, na casa, em cadeia, na feira desculpada, aqui, na vontade, e, por que a dor, se a mulher é prática, no dia, no nosso Brasil... É... E, por que a dor, se a mulher é prática, essa vez, o meu... Ah, que consado, seu pai... Silêncio nessa casa hoje Maria Estrela Ô Maria Estrela Deu fogo nessa casa Fama Minha filha está estudando cheio Muito bom É, bons tempos Eu na faculdade fiz Comer os ingredientes É, bons tempos aqueles Muito bom O que é isso aqui? Não é possível Conta, conta e conta Toda Maria Estrela Gente, você não se conta Onde é que eu vou parar com a minha empresa? Meu pai No shopping Oi No shopping Aquela sua casa aí Eu sou vice-presidente Não, não Não Não, amor Você deixa Deixa reservado Apenas que está Só 15 por hoje Isso Obrigada, amor Tchau Oi, amor Oi Eu estou cedo Eu estou cedo Eu sei o que aconteceu Já estou livre mais cedo Não é para ficar doado Da minha esposa querida Mas por que eu não vou ter Me mais cedo? Estava na loja da Gabriela Na loja? É, não sei se a minha operação hoje Perfeita Deixa eu ver se não dá Vinha assim Até o fim de dia Mas eu não vou fazer Várias para mim só 15? Você é dona, mulher? Vai, amor Da minha Quase Quase? Maria Estrela, olha aqui Conta 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 De mais contas Não aguento isso não Marisa Não aguento Olha só Só de calçada Você gastou Dá para calçar E o Maris Estituaram junto Mas eu só vou ver o padre O padre Pelo amor de Deus É uma falência É uma falência A mão de gestão dramática, né? O que? Aqui tem o que? 30? 35 pares de calçado? Você não sabe Se funciona em breve Maris Eu cheguei em casa Mais cedo Para te encontrar Você está aí Batendo perna Na loja Gastando 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 Mas, amor Transcrição Não Vou pedir um whisky Que eu tenho que tomar uma Para coisar Mais um pago Eu tenho que tomar Pelo menos Mais um whisky Ô, Alzira Maria Alzira Alzira Precisa que está A foto Obrigado Alzira Volta aqui O que é isso? Você é um whisky Você é um whisky Como se atendido Tem gênero nesse mesmo Você sabe Eu não gosto de gênero Sete anos Nessa cara Sete anos Você já devia saber Né, Alguia? Sim, você sabe Eu vou trocar Bem rapidinho, viu? Amor Você fala Você fala Onde eu disse Eu tenho tanto Sempre Que a foto Dá pra gente E o que? 7, 8 anos Quando você for A foto Está ela Você falou Eu vou falar A foto É a câmera E a gente já estava Estudar Eu nunca Estou só Com o mesmo E a gente Para fazer A foto Eu já estava Na roda Eu já estava A foto Maria Excelente Vamos Comprar uma foto Não vamos Falar dessa história Que eu estou vendo Novo Mas a foto É São 7 anos Que ela está Trabalhando aqui Não tem carteira Assinada Se ela pega O documento Agora Se ela vai Faz a justiça Nós estamos Ferrados E a situação Nossa Não está boa Vamos pensar Eu tenho certeza Que quem não quiser A Maria vai estar melhor Aí você Pega o documento Dela Te entrega em mão Você vai na escola Faz uma matrícula Para ela Faz a matrícula Para ela Continuar lá O ginásio Que ela vai sair E aí A gente Seva a sua Por aqui Eu não vou te entregar O documento Não fizeram Por agora Mas eu sei Se eu vou ter que Ano que vem Você vir certo O documento Estão Claro Claro Ano que vem Você pode ter certeza Que a Aldeira Vai estar estudando Você escolhe Na escola Para ela Pode botar Na escola Para a particular Que eu vou A casa Deixe-me Tá bom Mas você Para a escola Faz a matrícula E não entregue A sua ofensa Para ela Deixe o documento Guardado No cofre Na minha Guardada A sua casa Mas quando É Se você O cofre No meu escritório Isso aqui é assim Talvez Eu não posso Encargar os documentos Da minha Entenda Quando ela fez Uma Que a mãe dela Saiu daqui Para cuidar Da roda Pediu para que Ela viesse Fazer o trabalho Da ela aqui Ela veio Uma inovidade Para cá Nós não podíamos Ter feito isso Então significa Que se for Para a justiça Então Fica em mal A gente pode Então Então Está faltado Que a vida E você Ela vem Ela estuda Numa boca Oi mãe Oi pai Oi meu amor O Paulo Eu vou vir buscar Para ir para uma festa Dito de esquecido Da festa Esquecido Na formatura Do Paulinho Acho que a formatura Não é É Mas vai vir buscar Já Já O Maria Caroleira Tem que ir Se para esse rapaz A comida é boa Tem condições muito boas Então É um rapaz Que é racazado Então Trate bem Vale o galo Trate bem A comida é muito boa Doutor Doutor Osvaldo Um avizu aqui Né Está bem na sociedade Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu ensino a sala de shopping hoje A gente estava na noite da Gabi É um minuto Né Ah Mas chegou com uma Isso Sacola E falaram Nossa senhora A lógica Agora travando Então Com o exercício Isso É Só a vez Se você fez pelo horário Que a gente estava Em casa Só isso Não fazia isso Não fazia isso Não fazia isso Não fazia 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 Até a noite Você traga Ela E aí É tudo tranquilo Passa É ok Vamos lembrar Entendeu Que o seu volta Olha A gente falou Tchau 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 Volta A auxílio, a gente pediu uma folga, está indo uma chapa com os amigos, não é isso? Pra que é folga? A auxílio, você não tem amigos aqui praticamente. Você veio do Maranhão pra cá, fora aqui, você tem um quartinho, você tem uma tela de 14 polegadas, tem um ventilador. Não tem pressão de você estar saindo, não. Você vai ter folga de coisa nenhuma. Eu já falei pra você, Marista. Questão de folga, de folga, saindo dessa casa, tem que falar comigo antes. Mas a folga é um dia? Nem o dia, nem o dia. Tá ok? Nem isso. E a hora que nós vamos pro mercado, gostaria de você acompanhar. Pra que não tenha saído nem contato com as pessoas estranhas. Eu não quero ela que volta. Sobre para o seu serviço. Hoje eu tô querendo expulsa e dar uma dica que você não quer. Amor, não discute comigo. Você sabe o que eu venho fazendo. Você sabe quando eu tenho contato pra não ter sua minha querida. Pra arrecadar dinheiro, pra que a gente possa ser um padrão de vida bom. Então, não discute comigo. Tá bom? Eu tenho meus cuidados, meus exércitos e cuidados. Mas eu vou fazer um último motivo. Não há um último motivo. Então faz o seguinte. Vai lá, toma um banho, relaxa e espera. Eu vou só tomar meu bicho em crise. Vou olhar meus bebês. E aí... Só vai de quinta hora. Não demora. Desculpa, eu tava ligado pra Gabriela. Desculpa, cuidado com o shopping amanhã. Aí tu me muda, relaxa. Tá bom? Deixa eu ver. Tchau. Tchau, tchau. Essa mulherinha, meu pai do céu. Muito linda, muito elegante. Mas gata um dinheiro. Meu pai. Alvinha! Alvinha deu ele! Demorou essa vez, hein? Aguarda, Alvinha. Aguarda um pouquinho o meu serviço. Os seus serviços ainda não acabaram comigo hoje. Isso tá bom. Vocês sabem que eu quero mais do que isso. Não, seu Cláudio, eu não quero mais, seu Cláudio. O que é isso, Alvinha? Eu sábio, eu não posso. Alvinha! Quando eu te trouxe pro Maranhão, quando eu fui te buscar lá no Condó, eu fui te buscar. Porque sua mãe já trabalhava com a gente. Sua mãe criou a minha filha e falou que você vinha pra cá pra fazer o serviço dessa casa. Ela tava avisando a sua avó que tá doente. Você sabe que os remédios da sua avó é caro. Sou eu que fã. Pra ela ter esse remédio, você tem que dar serviço completo. Você já sabe disso. Então não me vi essa história. Tchau.